Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, para ver o bolo realizado e faço outro convite a você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. Mas vamos a esse bolo, e esse bolo irei trabalhar com ele, com o bico 1M da Wilton. Vocês podem perceber que eu fiz uma divisão nesse bolo, por quê? Porque eu farei de duas cores, um chantilly branco e um chantilly de chocolate do outro lado, então bora trabalhar com o chantilly branco agora. E aqui, vamos trabalhar toda aqui a parte, eu vou trabalhar esse bolo em rosetas, tá pessoal? Então, bora lá rosetas com o bico 1M. Assim, rosetas com ele. Pico 1M. Vou fazer outra fileira aqui, ó. Procuro fazer bem juntinho. Vou fazer aqui também, pessoal, ó, nessa parte. Aqui a gente vai intercalar com outra. E aqui também. E aqui também. E aqui, vamos lá também, ó. Vou fazer aqui na divisão. E aqui também. E vou fazer aqui também, pessoal. E aqui também. Essa primeira parte está pronta, pessoal. Aqui no meio eu não trabalharei com chantilly não, tá? Aqui eu vou colocar raspos de chocolate. E agora, bora fazer a outra metade. E aí, pessoal, agora vamos continuar a outra parte. E a outra parte será de chantilly amélia de chocolate, ó. Bora lá confeitar. E olha que lindo que fica, né, pessoal? Duas cores também com chantilly. Deixa eu fazer aqui. E aqui. Agora eu vou seguir aqui o que eu já tinha feito na parte branca, tá? Então, vai vir pra cá agora. E lá eu sigo também. E aqui também, ó. Pronto. E agora, vamos continuar na decoração. E olha aí, pessoal. E agora, continuando a decoração, chocolate aqui, nobre aqui, estou colocando aqui no bolo. Deixa eu pegar aqui. Assim não tá indo. Vamos assim. E vamos espalhando aqui em todo o bolo. E assim a gente continuando a decoração. E agora a outra parte, o chocolate branco. Esse também que eu estou utilizando é o chocolate nobre. Lembrando, pessoal, que eu nunca utilizo pra recheio e cobertura aqui de bolo, chocolate. Cobertura, na verdade. A gente fala chocolate, mas não é. É cobertura fracionada nas minhas preparações, tá? Quem gosta, aí fica a critério, né? E vamos continuando a decoração. E agora, pra decorar aqui o bolo, morangos aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó. Nessa parte. Vou colocar aqui também. Aqui, esse outro. Vou inverter de um lado e do outro, tá? Vamos colocar mais um aqui. E mais um aqui. E agora, cerejas também, né? E pra dar um charme aqui no bolo, pessoal. A cereja do bolo. Eu vou colocar aqui no meio do bolo. E olha aí, pessoal, mais um bolo aí, finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram o seu like aí pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.